Olá! Muita gente me pede pra falar mais de Commander, muita gente me pede pra fazer mais Deck Tech, mas poucas pessoas se propõem a fazer um faz-me-rir pra realmente fazer um Deck Tech. Eu não acho que isso seja uma questão de ser mercenário, eu acho que isso é uma questão de se eu prefiro fazer um tipo de conteúdo e tem um conteúdo que eu não gosto tanto, que dá mais trabalho de produzir, eu posso guardá-lo pra ocasiões especiais. A Cid Class Games patrocinou o meu unboxing e análise de Commander 2018, e também pediram pra que eu fizesse um Deck Tech. Bom, hoje nós vamos fazer o Deck Tech de Tantes, a tecedora de guerras. Vamos lá, foco... Foco... Ah, bem melhor assim, né? E eu não pretendo mostrar as cartas em imagem na tela. Pelo menos quando eu puder não fazer isso. Não que eu tenha nada contra quem faz isso, não que eu ache que quem usa a imagem da carta tenha algum problema, menor capacidade, inclusive mais fácil de fazer, mas eu acho que fica mais legal mostrando e fica mais fácil de pautar a explicação. Além do Deck Tech, tem mais um presente da Cid Class Games. Eles me deram os comandantes de 2018, e eu vou sortear três deles entre os apoiadores do Fazendo Nerdice. E eu decidi fazer isso antes da gente começar o Deck Tech propriamente dito. Então, se você é um apoiador que se inscreveu no Apoia-se aqui no link da descrição só para dar dinheiro, só para participar de sorteio, você já pode assistir o sorteio agora e se encarapitar. Mas, para o resto de nós, fiquem ligados que em alguns segundos vai começar o Deck Tech. Aqui estamos. Como eu estou fazendo o sorteio? Eu até comentei no grupo dos apoiadores do Facebook que eu queria fazer alguma coisa mais elaborada, que não fosse só sortear um nome aleatório. Acontece que se eu fizesse isso, eu estaria necessariamente dando menos chances para os apoiadores que não estão no Facebook. Por exemplo, se eu fizesse uma gincana, se eu combinasse e explicasse no grupo dos apoiadores do Facebook, quem está nesse grupo automaticamente teria chances maiores. E eu não quero isso. Eu gostaria que todos os apoiadores tivessem a mesma chance de ganhar. Afinal de contas, mais ou menos, todos apoiam o canal. Então, eu decidi duas coisas. A primeira é que eu vou só fazer um sorteio simples de nome e a segunda é que eu vou tomar providências para que isso não volte a ser um problema. Os detalhes de como isso vai ser feito, esse sim eu vou discutir no Facebook. Então, o que nós temos aqui? Temos aqui uma lista com o nome de todos os apoiadores que já me apoiavam durante o análise e emborso de um ano de 2018 e cujos pagamentos estavam em dia. Ou, no caso de quem não estava em dia, gente que veio a mim e falou ó, deu um problema. Seja um problema porque o apoia-se no processou, seja um problema porque a situação deu uma apertada. Só quem não está aqui é o pessoal que sumiu. Ou se inscreveu e nunca pagou, ou pagou um real e nunca mais apareceu, ficou mais três meses sem pagar, enfim. Todo mundo, todos os apoiadores que estão, que estavam comigo desde o unboxing e estão em dia, estão aqui. Então, bom, vamos começar sorteando A Vingança da Natureza do Lord Windgrace. Olha só Douglas Azevedo, o Chinchila que tanto ajuda com a edição do vídeo do canal. Embora esse vídeo não vai pra ele, só pra ele não fazer dancinha feliz antes da hora. Agora, o encantamento adaptativo da Estrid vai para o Luiz Marcos Bora Jr. Ele eu não conheço pessoalmente assim. Vou admitir. E finalmente, realidade subjetiva, comandante da Aminatou, vai para Tiago Gonçalves da Silva. Pessoal, me mandem mensagem pela página do Facebook ou pelo YouTube ou pela página do Facebook ou procurem El Baramari no Facebook e me adicionem e mandem mensagem. Eu juro que eu não entendo a galera que fala que é difícil falar comigo. Pode mandar mensagem também no Twitter ou mandar mensagem no Instagram. Eu vejo, prometo que eu olho essas coisas. Só não 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 que aí eu não recebo uma notificação separada. Eu vou ver quando eu abrir o Twitter. Então, bom, estamos estamos sorteados estamos explicados o que vamos fazer hoje. Está explicado que todo esse vídeo é um oferecimento da City Class. Eu acho muito engraçado. Outro dia eu vi outro dia tinha um sujeito comentando nossa, mas o Elba começou a falar da da City Class. eu me pergunto se eles estão se tem algum conluio aí se eles estão patrocinando ele se estão fazendo alguma coisa assim a City Class não é uma loja praticamente perto de casa apesar de eu gostar muito do pessoal da City Class eu conheço a Lucouto há muitos anos o Campanelli também eu acho que ele faz um ótimo trabalho os donos da loja fazem um ótimo trabalho já joguei pré-release lá mas é gente quando eu faço seis vídeos dizendo esse vídeo é um oferecimento da City Class é exatamente isso a City Class que está patrocinando para fazer esse vídeo para vocês então com o oferecimento da City Class vamos ao DECTEC de Tantes a tecedora de guerras e eu juro que para o resto do DECTEC eu vou arrumar esse foco da câmera quando você vê TANTES a tecelã de guerra e eu vou chamar a tecelã de guerra o dia inteiro você pensa imediatamente em um deck baseado em ataques eu vou subverter isso vai ser um deck baseado em ataques mas não os meus ataques o que eu vou fazer com a TANTES é fazer com que os oponentes se matem de bater enquanto eu estou muito de boa na vagoa mas como eu vou fazer isso o plano é o seguinte barreiras paredes a primeira então aqui uma lista delas vou ficar bem claro apesar de ser um DECTEC a TANTES foi lançada tem duas semanas então eu tenho bem pouca experiência com o deck isso não é a única forma que você consegue montar esse deck você consegue montá-lo com pequenas variações à medida que lhe der na telha hoje estou usando aqui no deck 13 barreiras eu acho que o ideal é perto de 15 pouquinho menos de 15 então 3 a 17 as barreiras que eu escolhi eu preferi barreiras menores mas com efeito dependendo do seu grupo de jogo você pode preferir como por exemplo a barreira de gelo que é 3 mana 07 não faz nada tem uma barreira de granizo que eu acho que é 3 mana também 07 talvez seja 08 tenho certeza mas enfim talvez você prefira barreiras que tem corpo maior e efeitos menos gritantes mas vamos começar com o que eu tenho aqui a careta de esculpida 3 mana 2,5 quando entra em jogo compra um card o mais importante dela é para rodar o deck careta de silvestre 0,3 hexproof vira e faz uma mana de qualquer cor o importante dela nem é você não é hexproof se o oponente for gastar uma remoção um spot removal para remover essa barreira bom que bom que ele está fazendo isso ficamos todos muito felizes com ele barreira de raízes mais uma barreira para fazer mana 2 mana 05 você pode colocar um marcador menos 0, menos 1 nela para gerar um mana verde barreira de flores mesma coisa que a cariagem o importante dela é dar um draw 2 mana 0,4 quando entra em jogo compra um card agora essa é uma das importantes a meias encobertas 2 mana 0,4 vira e faz uma mana verde para cada criatura com defensor que você controla porra com um monte de barreira no deck ela faz mana pra caramba membrana etérea 3 mana 0,5 alcance e no fim do combate volta para a mão do dono todas as criaturas que foram bloqueadas por ela isso serve não só para bloquear criaturas voadoras mas ela tem um componente político que as vezes você tem que prestar atenção que pode ser é uma vantagem é uma desvantagem e ao mesmo tempo uma ferramenta política você pode por exemplo combinar com um oponente que ele ataca você com seu chupa cabra opa saí de foco voltei de foco você pode combinar com um oponente que ele ataca você com chupa cabra ou necratahal você vai bloquear a meia melana etérea botar o chupa cabra para a mão do dono e aí ele pode fazer o chupa cabra destruindo aquela outra criatura que incomoda vocês dois barreiras de navalhas é uma barreira ruim mas que eu gosto é assim que eu acredito jogar commander não é para ser o melhor deck é para ser o deck que eu gosto mais de jogar dois manos quatro barra um nossa mas uma barreira com som de resistência que merda ela tem iniciativa quatro iniciativa é um negócio muito chato de atacar vent sentinel eu não lembro o nome dela em português é outra das barreiras muito importantes quatro manos dois quatro e você pode pagar dois e virar para causar no jogador alvo dando igual número de barreiras que você controla essa aqui vai ser vai ser moleza se dar de três a cinco de dano com ela portão do cemitério pouca gente usa mas eu gosto muito três manos zero cinco para fazer contra o preto de novo se o oponente gastar a esporte remo para matá-la é meio bosta tudo bem que ela não toma dismember eu não acho ninguém a gastar um dismember para matar essa barreira mas ainda assim ela permite que você bloqueie criaturas pretas a semana inteira sem sofrer nada por isso barreira de lápides não existe em português ela é 2-0-1 mas na sua manutenção a resistência dela torna-se o número de criaturas que tem no seu cemitério então ela fica bem, bem grande sabe se ela for 2-0-5 já está na média para uma barreira mas você consegue deixar ela 2-0-0-10 0-9 0-15 árvore da perdição 4-0-0-13 também barreira vira troca a vida do oponente alvo pela resistência dela então se tem alguém jogando de vida na sua mesa sei lá um oloro por exemplo você consegue utilizá-la para matar ó um outro oponente diz estou batendo 15 de dano no oloro você faz aí em resposta virei o oloro agora tem 13 de vida e ele morreu eu não tenho árvore da salvação a versão verde dela que troca a sua vida pela resistência da barreira mas árvore da salvação eu sei que você encontra na city glass games que está patrocinando o stack tech equipe de arremesso 3 mana 0-4 defensor vira dá um de dano em cada oponente toda vez que você fizer uma macha multicolorida desvira ela o deck não tem muitas machas multicoloridas vai ser raro você desvirar mas ainda assim dar umzinho de dano em cada oponente no passo de cada turno é muito bom mais uma das importantes o guardião da danação dos machados 3 mana 0-3 vira faz x mana em qualquer combinação de cores sendo x número de criaturas com defensor que você controla não tem nem muito o que falar cara é uma fonte de mana tremenda mas nem só de barreiras vive o homem não adianta você focar apenas em barreiras porque não importa com o grande as barreiras são eventualmente elas são destruídas ou o oponente baixo tem uma coisa maior que elas você precisa de outros argumentos para que seus colegas jogadores não ataquem você casu tirando bem ascos toda vez que o jogador ataca você é um punhado que você controla a menos que ele pague 3 você faz um token 3-3 por causa da tante esse token vai ser obrigado a atacar de qualquer forma mas ei você me atacou e agora tem um token 3-3 eu não sei com quem eu vou bater você sabe com quem eu vou bater eu desconfio temor temor 6-6 6-6 amedrontar toda vez que uma criatura causa dano em você ela morre fácil prático e garante que a galera vai pensar 2-6 antes de bater em você ah mas o temor é obrigado a bater também é verdade vai ser sim mas ele tendo amedrontar isso facilita consideravelmente ele a passar desbloqueado capinha elefante ela é melhor e pior do que a prisão fantasmagórica custa apenas 1 o que é melhor mas ela tem custo do seu cumulativo o que é bem pior o que significa você baixa ela nesse turno próximo turno você tem que pagar 1 turno seguinte manutenção seguinte você vai ter que pagar 2 na próxima manutenção você vai ter que pagar 3 mas eu não vou te mostrar aqui porque senão o deck vai cair no chão as criaturas que forem pretas não podem atacar você ponto final as criaturas que não forem pretas podem atacar você desde que o controlador dela pague 2 manas para cada criatura atacante bem parecida inclusive com a catarata de coscum a catarata de coscum mesma coisa criaturas podem atacar você se o dono delas pagar 2 manas para cada criatura atacante mas além disso na sua manutenção você é obrigado a virar uma criatura desvirada que você controla senão as cataratas vão pro beleléu conduto diz que apenas o máximo 2 criaturas podem atacar você por turno entendeu assim você tem um deck de token saprófita grave sei lá assim você pode bater em quem você quiser mas se você bater em mim vai se tocar com 2 criaturas aí você que sabe onde você bate convergência de vorms de areia resolve o problema grave que esse deck tem que são as criaturas voadoras 8 mana mas criaturas que vão voar simplesmente não podem atacar você ou seus polenautas ponto final não tem discussão não pode atacar no fim do seu turno você faz um token de vorm 5-5 ele não atropela mas é um vorm de graça todo fim de turno então 8 mana você faz essa forma de se defender no fim do turno já ganha um vorm próximo turno se o encadamento sobreviver faz mais vorm vai fazendo vorm no mercy eu acho que essa é a carta acho que não essa é a carta mais cara do deck que eu vou dizer essa é a única carta do deck que dá um trabalhinho de encontrar a grande maior parte desse deck você encontra na city class games no mercy especificamente não bom não na gravação desse vídeo sempre dê uma olhadinha no mercy é um encantamento que diz o seguinte toda vez que a criatura causando em você ela morre de novo os jogadores ficam com dó de bater em você quando isso acontece ah mas tudo bem né porque tem um monte de criatura tem um monte de encantamento é importante você também ter formas instantâneas de se defender porque senão você toma uma vingança de acroma e não tem mais defesa nenhuma é importante ter cartas como aracnogênese prevenir que antes de prevenir faz x tokens de aranha 1 barra 2 com alcance e previne todo dano causado por criaturas não aranha nesse turno lembre-se que a tantes por si só é uma aranha então você ainda pode usá-la para bloquear uma criatura e ela causa dano não previne seu dano em jogadores as suas aranhas causam dano normalmente então além da tantes poder bloquear e matar uma criatura se o oponente já está com várias criaturas e você tem aracnogênese você pode usá-la para fazer um monte de tokens de aranha você junta todos os tokens em uma criatura só para matar aquela criatura sendo bloqueada e é claro você ainda fica com um monte de tokens de aranha no próximo turno nuvem de esporos essa aqui é diferente porque o ideal dela não é usar quando você está sendo atacado ela é perfeita quando outro oponente está atacando outro jogador porque ela vira todas as criaturas atacantes e bloqueadoras ela vira todas as criaturas atacantes e bloqueadoras e elas não desviram na próxima fase de desvirar dos seus controladores ou seja você consegue parar alguém por dois turnos se não for o seu turno se não for o seu combate talvez separe dois jogadores por dois turnos respite é a piorzinha do deck só previne todo dano de combate nesse turno e você ganha um de vida para cada criatura atacante ventos de calcisma previne todo dano de combate nesse turno a menos quando você tem uma criatura com poder 4 ou mais com matantes se você tiver uma criatura com poder 4 ou mais ao invés disso previne o dano que as criaturas que não são suas causariam e aí você é a mesma coisa você vai matando a criatura dos oponentes névoas constantes a maior filha da putagem do deck dois manas previne todo dano de combate mas tem buyback sacrificar um terreno o que é isso? você pode pagar dois manas previne todo dano de combate e acabou ou você pode pagar dois manas e sacrificar um terreno e ela vai previne todo dano de combate e voltar para sua mão e no próximo turno você pode pagar mais dois manas e sacrificar outro terreno e previne todo dano de combate nesse turno enquanto você tiver terreno você não toma dano basicamente é isso e finalmente a última carta defensiva que a gente tem faz uma aumentânea dois manas previne todo dano de combate nesse turno recuperar recapitular por mais três manas então dois manas você joga ela na sua mão opa dois manas é isso dois manas joga ela na sua mão por três manas você joga ela no cemitério ela serve para parar dois manas não adianta não adianta também você se defender apenas de forma global às vezes você não precisa acabar com todas as criaturas você não precisa impedir completamente os ataques você só quer parar uma criatura específica para isso eu uso os dois votos o voto da malícia e da selvageria eu não uso o voto vermelho porque o da malícia da intimidar o da selvageria da atropelar e essas duas habilidades são úteis apenas no ataque então o jogador se ele quiser atacar com as criaturas encantadas com os votos ele não pode atacar você porque é isso que o voto faz e ele vai querer usar o intimidar ou o atropelar que ele ganha com essas cartas o voto vermelho dá iniciativa e a iniciativa o cara pode ficar com vontade de dizer quer saber? não, não vou atacar eu vou ter essa criatura aqui desvirada não vou atacar porque tem iniciativa e iniciativa ajuda no bloqueio intimidar e atropelar não faz a menor diferença quando você é o jogador bloqueador agora é muito bom se defender mas você tem que acabar o jogo eventualmente vai chegar um momento depois que os dois jogadores já se bateram muito que morreram dois jogadores só sobrou você e um oponente ou talvez só morreu um jogador mas você está tranquilo de começar a bater como a gente ataca? o açougueiro de malakir sete manda assim que quatro voar como o paco da sepultura toda vez a criatura que você controla morre cada oponente é obrigado a sacrificar uma criatura então os oponentes vão pensar duas vezes antes de limpar sua mesa antes de tentar mexer contigo e assim se batendo em você você bloquear morrer uma criatura todo mundo se pede bicho também então o fato de eu ter um porteiro também é razão para ter escolhido criaturas de barreiras de resistência mais baixa Ruriktar 6 mana 6-6 vigilância e alcance ele é obrigado a atacar todo turno até aí tudo bem é uma criatura que é obrigado a atacar mas tem vigilância serve seus propósitos agora toda vez que algum jogador faz uma mágica não criatura ele toma 6 de dano na boca o Ruriktar é a sua sua pólice de seguro contra decks de combo decks de controle e aí amigo você vai querer anular é 6 de dano que você vai tomar dragão caçado 5 mana 6-6 voar rímpeto o bicho é porreta agora no que ele ajuda ele ajuda aquele oponente que está atrás aquele oponente que está apanhando quando ele entra em jogo você dá 3 cavaleiros 2-2 para um oponente seu como você já vai ter o chão o chão que vocês estão vendo aí atrás todo cheio de barreira o oponente até pode ser que ele queira bater em você mas pô primeiro você acabou de dar 3 bichos para ele segundo que você tem um monte de barreira pode ser mais prudente ele só bater em mais alguém de qualquer forma você está batendo 6-6 voando com o ímpeto o dragão alinhador ele interage com algumas coisas que tem no deck primeiro que 5 mana 5-4 fly é um bom tamanho ele já está muito bem obrigado segundo ele tem aterragem toda vez que um terreno entra em jogo sob seu controle ele faz um ovinho 0-2 com o defensor ah defensor é legal porque interage com aquelas barreiras que a gente viu que gera mana não causa dano igual ao número de defensor que você controla agora quando o ovo morre quando o ovo vai para o cemitério ele faz um dragãozinho 2-2 voar com a habilidade de pagar uma na vermelha para ganhar mais uma zero até o filho do turno para essa então ele interage com as barreiras porque ele faz os ovinhos com o defensor e se os ovinhos forem destruídos seja com o board wipe qual era de Deus piroclasma qualquer coisa assim você vai ganhar aquela quantidade de dragões 2-2 voar que pode não ser aquela coisa toda mas é melhor que nada então os oponentes vão pensar se vale a pena jogar um board wipe naquela mesa cheia de ovo a dragon brood mother 6 mana 4-4 voar essa este o ar no começo de cada manutenção você faz um token 1-1 voador com o devorar 2 primeiro o que eu quero dizer com cada manutenção quer dizer que não é só no seu turno então no seu turno ela faz um token no turno dele ela faz um token no seu turno ela faz mais um token cada turno no turno de cada jogador ela faz um token 1-1 com o devorar 2 porque o devorar 2 quando esse token entra em jogo você pode sacrificar qualquer quantidade de criaturas para cada criatura que você sacrificar o token ganha dois marcadores mais um mais um então assim todo turno você está fazendo o bicho que voa que é obrigado a bater porque esse seu deck faz a pancadaria o pau vai comer solto o índole de pedra antigo é uma carta que eu fiquei em dúvida de colocar no deck porque assim ele não bloqueia ele não voa mas ele é muito combina muito com esse deck ele custa 10 manas 12-12 com o lampejo então você pode baixar fora do seu turno 10 mana é um monte de mana mas ele custa 1 a menos para cada criatura atacante ele é uma 12-12 atropelar veja bem pode não ser a melhor ideia jogar o ídolo de pedra antigo quando você está sendo atacado por um monte de criaturas porque ele só vai bloquear uma agora se o jogador de lá está batendo no jogador de cá com várias criaturinhas você pode fazer o ídolo de pedra antigo por 6 mana por 4 mana se pá de graça e aí você tem um 12-12 atropelar assim do turno dos outros que vai chegar no seu turno e já vai bater e quando o ídolo de pedra antigo morrer ele ainda deixa um token 6-12 atropelar então assim é muita porrada por muito pouco mana insisto não sei se é a carta certa para esse deck mas eu estava com vontade de usá-la você se você tiver dúvidas você pode encontrar várias outras cartas que você pode usar na City Class Games que está patrocinando todo esse deck tech formação de ataque veja bem quando você ver essa carta você vai ficar com vontade de baixá-la imediatamente não faça isso repito não faça isso formação de ataque é uma carta que você só vai jogar depois que pelo menos um oponente já tiver morrido o que ela faz é um encantamento de dois manas que cada uma das suas criaturas vai causar vai passar a causa dano igual a resistência ao invés do poder ou seja aquele mundo de barreira 0-5 2-5 vai causar 5 de dano pagando um mana verde a criatura ouve um defensor pode atacar como se não tivesse defensor então você vai poder atacar com suas barreiras entendeu por que então você não pode fazer isso se você começa o jogo fazendo isso os oponentes vão pensar ah é só mais um deck de Doran ele vai bater com as barreiras não pode ter uma barreira na mesa o truque é quando você tiver muita barreira na mesa e algum oponente já bateu as botas aí você faz a formação de ataque e aí sim começa a bater o resto das cartas de agora em diante são planos B amantes ela custa 6 mana muitos jogadores não gostam de deixar o oponente na mesa mas o deck está todo baseado no fato de que as criaturas são obrigadas a atacar todo turno então você precisa de outras cartas para obrigar as criaturas a atacar todo turno o espião mestre goblin 3 mana 2 1 iniciativa no fim do turno de cada oponente ele dá para aquele oponente um goblinzinho 1 barra 1 com a habilidade todas as criaturas são obrigadas a atacar ora essa se você atacar me atacar com esse goblinzinho 1 barra 1 eu tenho essa 2 1 com iniciativa que vai bloqueá-lo e matá-lo então você é obrigado a atacar se atacar a mim eu tenho alguma forma de bloque talvez seja melhor atacar os outros Warmunder Hellkite 6 mana 5-5 esse eu falo em inglês porque essa carta não sai em português mesmo 5-5 voar todas as criaturas são obrigadas a atacar todos os turnos paga 2 todas as criaturas atacantes ganham mais uma e zero até o fim do turno agora de novo você é obrigado a me atacar perdão você é obrigado a atacar se você me atacar é eu vou bloquear vou fazer minhas coisas vocês já viram o tanto de carta que eu tenho para me defender caso vocês escolham me atacar mas veja bem se você atacar um dos meus oponentes eu posso usar o meu mana para potencializar o seu ataque tá vendo esse monte saprófitas que você tem aí você pode bater se tem 10 saprófitas você pode me bater 10 agora eu tenho 6 manas pelo menos 2 dos quais são vermelhos se você bater com 10 saprófitas no oponente eu te garanto pelo menos 30 você bate te garanto aí você que sabe quem você vai atacar aí é contigo fumi com a sangue ruim 4 mana 3-2 ela tem buchido x sendo x igual número de criaturas atacantes para quem não lembra buchido x significa que ela ganha mais x mais x se ela for se ela bloquear ou for bloqueada então se você me atacar com um monte de criatura e eu bloqueio com ela ela fica muito grande e se eu ataco com um monte de criatura e alguém bloqueia ela ela também fica muito grande agora por que vocês me atacariam com a fumi com a mesa simples as criaturas que meus oponentes controlam são obrigadas a atacar todo turno e aí vai tudo que eu acabei explicando se você me bloquear se você me atacar com tudo eu tenho um bruto de um bloqueador se você bater nos outros aí é problema deles não é problema nem seu nem meu diplomatas goblins é a mais simplesinha e baratinha 2 mana 2 1 vira todas as criaturas atacam esse turno então assim aqui você vai escolher no turno de oponente para que eu tenha mais criatura ativar os goblins para que ele seja obrigado a atacar em Right of the Raging Storm eu tenho razoável certeza que essa carta também não saiu em português encantamento 5 mana começa dizendo criaturas chamadas Lightning Rager não podem atacar você nem seus planaltas tudo bem e aí no começo do turno na manutenção de cada jogador aquele jogador ganha uma criatura chamada Lightning Rager que é 5-1 ímpeto atropelar e no fim do turno será sacrificada e o Lightning Rager ah perdão 5-1 é só isso ímpeto atropelar e no fim do turno vai ser sacrificada então os oponentes não são obrigados a atacar com Lightning Rager não são é verdade eles podem olhar o bicho entrando e olhar o bicho saindo e acabou a discussão agora se eles quiserem atacar com essa 5-1 atropelar que ele ganhou de graça ele não pode bater em você aí vai dar consciência dele de repente ele quer bater em alguém de repente ele não quer bater ele sabe o que ele faz deixa de fazer com esse bicho 5-1 atropelar que vai morrer de qualquer jeito Zantia agente adormecida 3-mana 5-5 quando ela entra em jogo o oponente alvo ganha controle dela pô mas o que eu vou dar por que eu vou dar um bicho 5-5 para o meu oponente de graça Zantia é obrigado a atacar todo o turno e ela não pode atacar nem você nem os seus planos altos ah então pô vou dar um 5-5 ela é obrigado a atacar e em mim não bate parece bom de brinde qualquer jogador pode pagar 3-manas para comprar um card e quem está controlando a Zantia toma 2 de dano então é isso assim o sujeito vai ser obrigado a atacar com a Zantia e não pode atacar você tem que atacar alguém já que está atacando alguém já ataca com tudo rapaz senta porrada você tem que dar aquela incentivada mas pelo menos uma pancada por turno você está garantindo e finalmente o avatar da carnificina esse aqui é o palco menos solto fazer esse bicho é garantia de que o jogo vai acabar rápido não é garantia que você vai ganhar mas é garantia de que o jogo vai acabar rápido 8-mano 8-8 todas as criaturas tem golpe duplo e são obrigadas a atacar então assim cara as suas barreiras não conseguem segurar isso na mesa se você fizer isso aqui o jogo vai acabar rápido não quer dizer que você vai ganhar pode ser que você morra rapidão mas o jogo vai acabar certeza que o jogo está acabando e essas são as formas com as quais você termina o jogo após você ensinar bastante após fazer os oponentes se matarem é com isso que você faz o jogo acabar bom nós já falamos sobre como você enrola o jogo e nós já falamos como você termina o jogo mas no Magic também tem uma certa quantidade de partes mecânicas que você precisa mais ou menos todo o deck para conseguir jogar o jogo então vamos lá aqui são as cartas que fazem o deck funcionar como você teria em qualquer deck de comando começamos com Brecha naquilha destrói artefato ou encantamento ou um ou outro ou os dois remoção básica todo deck de comando precisa de algumas dessas jogamento de Indie Grace carta nova agora de comando 2018 mesma coisa instantânea destruir uma permanente de cada oponente basicamente não tem muita pressa de usar isso mesmo que o oponente vá morrer tudo bem você usar ela só para destruir duas permanentes mas não vai matar a moça com um canhão guarda ela mais para o late game Dread Boy e Heroes Downfall são é o que chamam de Spot Removal é carta para resolver um problema você tem uma criatura ou um plano em alta que são problemáticos você resolve com isso essa você tem que guardar também porque você não tem muitas opções de o que usar para quebrar a criatura sabe então cuidado com elas vocês vão perceber que eu quase não tenho terrenos não básicos no deck isso é por causa dessas três cartas aqui Ruination destrói todos os terrenos não básicos ponto final e não tem mais discussão From the Ashes destrói todos os terrenos não básicos e para cada terreno que foi destruído o dono vai procurar um terreno básico e colocar em jogo e o Evil Vitriol cada jogador sacrifica todos os artefatos encantamentos e terrenos não básicos que ele controla para cada terreno não básico que ele sacrificou ele vai procurar um terreno básico no deck e colocar em jogo agora para a gente limpar a mesa porque as vezes a coisa dá errado ou contra decks que não tem muita criatura não adianta você querer bloquear olhar de granito e ato pernicioso os dois fazem basicamente a mesma coisa você vai destruir tudo que custa x ou menos é importante notar que o olhar de granito eita perdi aqui o olhar de granito ele tira todos permanentes enquanto o ato pernicioso por sua vez não tira planinautas para comprar cartas também todo o deck precisa de encher a mão de alguma forma arena firexiana na sua manutenção você toma um de dano e compra um card cemitério lotado na sua manutenção se você tiver quatro criaturas no cemitério ou mais você pode voltar uma das criaturas do cemitério para sua mão e a grimorio silvestre que é o que eu tinha falado que só o no mercy é uma carta carinha nesse deck esse aqui também é chatinho de encontrar que você compra três na sua manutenção você pode comprar duas cartas adicionais pegar duas cartas você comprou esse turno e colocar de volta no topo do deck ou pagar quatro de vida por cada carta que você mantiver na mão e aí para acelerar o mana sempre tem que ter aquele pacotinho básico para acelerar o mana aqui eu uso bastante feitiços de buscar terrenos básicos no deck e pôr em jogo o que eu chamo a atenção de diferente é o emissário viridiano porque ele eu não posso é uma criatura assim não é feitiço mas eu não posso sacrificá-lo para buscar um terreno quando ele morre ele busca um terreno mas e aí como que ele morre lembra que a estratégia do deck é você atacar todo mundo atacar todo turno então assim ele é um bicho 2-1 atacando todo turno fica de boa ele vai morrer de pedras de mana rigorosamente são os três cinetes das cores do deck o quase obrigatório só o ring que tem lugar quase ficou de fora mas tem lugar em todo o deck de commander e monômetro de basalto ter se baixar vira gera 3 paga 3 para desvirar e aí finalmente terrenos muitos e muitos terrenos como eu já mencionei o grosso dos terrenos são terrenos básicos apenas pântanos montanhas e florestas e os terrenos não básicos que eu uso o único que eu realmente me baseio nele é o Cassie Golf Run a toca do lobo de Cassie que paga X um verde um vermelho para que o natural ganhe mais X mas ele atropelar até o fim do turno então por isso você consegue matar alguém de repente sabe você acerta uma porrada você faz uma porrada ou vira fatal ou você consegue aproveitar o golpe de outra pessoa para matar um terceiro jogador fora isso são só as fetinhas baratas opa para você buscar terrenos todos eles são cartas para você buscar terrenos básicos no seu deck e colocar na mesa e todos fazem exatamente isso exceto aqui cadê a floresta flagelada e a paisagem infinita que cada um deles busca dois terrenos e então termina essa lenda humana e pessoal esse é o deck de Tantes The Warrior Tantes Tesselland de Guerra que eu tanto detesto o fato dela ser uma aranha e não um louvo a Deus porque eu muito queria chamá-la de Tantes The Manchess mas espero que tenham gostado se você gostou do vídeo gostou da forma como foi feito gostou da mão do cenário deixa o seu joinha se você achou meio zoado preferir gostar mais do meu estúdio achou um absurdo acabar a bateria da câmera no meio do dia e a gente ter que tocar para outra câmera deixa o seu joinha se você ficou com alguma dúvida quer fazer alguma sugestão deixa um comentário sobre isso aqui embaixo e se você quer participar de sorteios e brincadeiras como o sorteio dos Comandos 2018 que a gente já fez o link para Apoia-se que é o que inscreve você nisso está aqui na descrição do vídeo até a próxima a próxima Obrigado.